Olha só isso aqui, galerinha do WhatsApp. Olha só, galera, finalmente o Galaxy A10s atualizou para o Android 11. Quer dizer, ainda não, porque eu já vou instalar agora. Mas, por favor, antes de eu atualizar aqui, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das noites para não perder nenhum vídeo novo. Deixa o like aí, rapaz. Eu vou instalar aqui. Aí, quando instalar, eu mostro para vocês o que mudou aqui nesse aparelho aqui, ok? Eu já volto. E aí, galera, voltei. Estamos aqui no Galaxy A10s com o Android 11, o famosinho Android 11 aí, rapaziada. Eu tirei print aí de como fica a tela de bloqueio, ok? Vou mostrar aí para vocês como é que fica. Os ícones lá embaixo ficam transparentes, fica bem bonitão. Gostei. E olha como é que está aqui, ó, a tela de... aqui na parte de notificação. Olha como é que está, ó. É assim que eu queria saber como é que ficava no Android 11 aí. Fica bem bonito. Olha só. Bem legal as coisas, ok? E tem uma função muito legal que eu queria mostrar para vocês e que eu já volto aqui, ok? Olha só, galera. Voltei aqui. Vou mostrar para vocês aqui como é que fica aqui, ó, ok? Agora, notificação no WhatsApp aqui, ó. Olha só. Olha, eu mandei uma mensagem aqui para mim mesmo. E olha como é que fica. Bem bonitão. E dá para alternar aí. Eu vou mostrar para vocês aí como é que fica, ok? Olha só, galera. Dá para personalizar aqui como é que fica, ok? Se você quer pequenininho assim, normal, ou se você quer detalhado, ok? Assim, desse jeito grandão, normal, que nem antes. Mas olha só. Tem esse daqui também, que é para você selecionar como é que você quer, ó. Aí ela vai aparecer lá em cima de como você quer. Tem de bolha, ó, como é que fica. Fica desse jeito. Fica bem bonitão. Olha só. Tem esse aqui também, de fogo. Cara, é muito lindo. É isso aí. Olha, esse daí é bem bonito. Gostei. Gostei. Olha, esse aí também é legal. Refleitor, bora ver como é que fica. Olha aí, rapaziada. Gostei. Mas eu vou deixar assim, normal mesmo. Dá para selecionar a cor de como você quer, ó. Vou deixar assim, azul mesmo. Ou então, rosa, porque o celular é da minha avó, né? Eu vou perguntar isso para ela, de como ela quer. Mas, olha só. Eu acho que eu vou deixar assim, para ela mesmo. Ó. Deixa eu ver aí de novo como é que fica. Fica bem bonitão, rapaziada. Fica bem bonitão. Agora eu vou fazer um teste. Eu vou pegar meu celular aqui. Para mostrar para vocês como é que fica, ok? Vou mandar mais um olho aqui de novo. Olha como é que fica. Ixi, cara. Fica bonitão. Fica bem bonito. Olha só. Dá para personalizar corpo ou palavra-chave. Mas, isso aí eu não quero saber. Essa é uma das mudanças que eu percebi aqui no Android 11 e no Galaxy A10s. E eu espero que o som da notificação não esteja estourado, ok? Vou ver isso aí no vídeo. Mas, então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Olha o telefone aqui, rapaz. Deixe seu like, se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Está saindo vídeos muito legais aqui no canal e que você não deve perder. Então, é isso. Até mais. E fui.